Everyone else can say You're just a party You're just a party Fala galera, pois bem, estou sempre pra vocês um novo episódio Damos a série de Dead Rising 3 Das DLCs Histórias Não Contadas de Lourdes Perdidos E meu povo, neste episódio começamos bem aqui, né No meio de um puta de um sexy shop Pra quem quiser variedades de peroca, de borracha Tem umas variedades aí pra galera E eu não gosto dessas coisas, mas se vocês quiserem Dá pra vender E aí, promoção e tudo É agora, tem que vir comprar Quem quiser aí E a gente tem também aqui O aparelhinho soltando uma puta de uma música pornográfica Deixa eu quebrar isso aqui O que é essa porra aqui? Isso aqui é aparador de cabelo E uma peroca Dá uma perocada no Nelson E nesse episódio Nós vamos ver o que que o Nelson descobriu Olha, tá com uma piroca na mão mesmo O que que o Nelson descobriu Sobre os chips de Zombrex Que estão ali em cima, né Que ele tava examinando e tal Você tá vendo qual é o problema que tava tendo com os chips E a gente vai ali falar com ele agora Toma a pirocada Não, ele é imune a pirocadas Né Nelson? Ok então, vamos falar com ele Localizei um sinal É uma frequência militar, cara Tá vindo de Sunset Perto daquela mansão grande Quem quer que esteja comandando as forças especiais É esse poupado Só as provas estão lá, cara Forças especiais Gnew De novo Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Nelson, tá bom, tá bom Prova de que preciso Isso não foi acidente É isso aí Isso não foi acidente Agora ele começou a descobrir certas coisas E a tristeza eminente que vai acontecer Com o pobre, pobre, coitado Menino Breath Ok, então vamos que vamos E a gente tem que chegar até lá Que é... Bem pertinho, né Logo ali, ó Podemos perceber Chegou a linha de desenvolvimento sinal Beleza Que é aqui lá na casa do cacete, né É lá em Sunset Pelo menos eu vou poder pegar Estrada principal duas vezes, né Então A gente vai chegar lá bem rápido Se eu não precisar nem cortar Pra falar a verdade Vai chegar bem rápido mesmo Então vai ser mais de boa, né Vou procurar algum veículo aqui Pra gente poder utilizar E vendo o que que dá Deixa eu ver se é algum veículo pra cá E aí galera, beleza? Fazer vocês caírem aqui de cima, tá? Caralho, foi longe, hein Ali é uma garagem se não me engano, né É uma garagem? É uma garagem Então a gente vai ter que ir até ali Porque é ali que eu vou pegar o veículo Sai daqui Que da hora, mano Que da hora, da hora Não sei o que que eu faço Quando eu largo essa arma assim, ó É, é isso aí Ela pega uma turbina e explode Basicamente Ok Vamos então pegar um veículo Aqui da hora Pra ver que a gente tem debão aqui A gente pode usar Alguma coisa diferente Vamos usar Esse aqui Hoje nós vamos usar essa É aquele que solta fogos de artifício Que eu gosto Que é bonitinho Ok Bora, vai Vamos subindo, galera Não subiu ninguém É isso aí, irmão Uuuu Oh, N Eu vou te salvar É a voz da N Ai, morre lá Não morreu ainda Agora na parede Não morre Caralho Ele não morre Aquele ali Uuuu Suas porra É, geral Mila Com a voz da N Ok Vá para o hospital Lá é seguro E aquela coisa que ele fala sempre, né Beleza Vamos dar mais um upgrade aqui Agora, pronto Agora as balas são perfurantes Ok Mais dano máximo do grupo Dano de supermédia feminina Dano masculino Ah, só tem mais isso para botar Não tem mais porra nenhuma, né Então Será que depois Tem que esperar chegar no nível 50 Então vai botar aqui Não, não, não Largue o veículo Veículo Entra aí Fechou Agora Tem que chegar até lá agora Pelo menos é o caminho que eu falei para vocês Um pouco mais rápido Infelizmente ele vai descobrir Pou Que é Tudo aquilo que ele defende, né Pobre 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 Coitado DCZ é uma cuzona Olha lá Sumiu É muito da hora assim Esse veículo É muito da hora assim Tecnologia da DCZ para me rastrear Não era muito usável contra vocês Não era para ser usado desse jeito Era para manter a segurança do povo Ok, então A dublagem está baixa para caralho Eu só consegui entender Porque graças a Deus Eu ativo a legenda E sinceramente O bagulho está mal baixinho Então Não E vem da pele Esses fogos bonitos Que estão hoje Vambora Estamos chegando já Quase Tomei esse carro aqui Empurra fácil os outros Isso é ótimo Caralho Minha porra Tem um monte aqui em cima Sai de mim Explodiu Beleza Agora vou ter que largar ele De qualquer jeito Primeiro vamos tentar limpar O máximo possível Desse estoque Olha lá Limpa, limpa, limpa Aquele PP gratuito Aquela magavilha Aquela galera Tudo subindo Para para o outro lado Vamos tudo viajar Vamos tudo ver Ver as nuvens Ih, deu Agora vamos descer Beleza Esse lado que já está de boa Beleza Vamos lá Dá para andar por aqui Já Tranquilamente Vamos lá Chegar até ali Não vai ser tão longe Não como eu imaginei Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sai, sai Pronto Foi, 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 foi Só dá para chegar até lá Tomara que agora o carro Esteja ali, né Porque pelo amor de Deus Toda hora que eu vou Chegar nessa Caralho Corta esse cabelo Zumbi Vamos embora Deixa eu ver se está aqui O veículo Diz que sim, diz que sim Não está, velho Caralho Essa porra não dá mais Respawn, mano Caralho Eu vou arrumar um carro Aqui, velho Olha ali, olha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que caralho O bagulho nunca está funcionando Tá osso Tá osso Ok, vamos embora Dá para chegar agora lá Eu acho que esse veículo consegue Se pegar um pouco de velocidade Não sendo um pouco lento Eu acho que ele consegue sim Vamos lá, vamos ver Vai carrinho Vai que você aguenta Vai aguentar Vai aguentar Vai aguentar Carrinho Carrinho Olha Foi a melhor defesa Que eu já fiz O cara com boa tração Nossa, que macera, mano Ah, os caras trancaram tudo Ah, esses caras do governo São um saco, velho Vai, vai, vai Vira, vira, vira A carrinha Tá foda Tá foda a situação Mas eu gosto de chegar Já para descobrir Quem é o cara Que está fazendo tudo isso Eu vou chegar aqui E aí eu venho correndo Pegar de boa Aquela coisa de sempre Aquela maravilha Chamada El El Poderosa Não, peguei o trator Agora fudeu Eu sou obrigado a usar ele Dá nada, né Pelo menos já é alguma coisa Não, jogo Caralho, jogo Entra no veículo, porra Caralho Não era isso que eu queria Mas tá valendo, né Eu não gosto de ver Porque ele é muito lerdo Tem certo lugar Isso é impossível De eu passar com ele Qual era o poder dele Que eu não lembro A eletricidade Tô, 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 tô Lá Tô Queima a galera Tô, tô Agora é para apurar até o carro Já é ótimo Pelo menos para isso Ele é muito bom Ó Caralho Ele brinca Empurrando os outros caras É muito tranquilo Peraí Aqui em cima É aqui Eu posso subir por aqui De boa É para o outro lado Tchau, carrinho Tem gente aqui já Atirando em mim Eu acho Tem, tem Tem Peraí Espirou a cabeça Esse é uma coisa útil Aqui Vou pegar a cerveja Levar a pinga embora Me curar Caso seja necessário Bora, 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 bora Vai, vai, não Vai, vai Toma Morreu Um tiro, tá ligado Muito bom E é aqui que eu tava com o Hunter lá Que eu vi o meu reflexo Foi bem aqui, tá ligado Vai lá, vai lá, vai lá Vem cá, seu porra louca Vem cá, seu porra louca Cadê o cara? Preciso pegá-lo Antes que destruam todas as provas Você caiu Ó, fim de jogo Ah, eles destruíram Puta que merda Caralho, eu não acredito Pronto, eu cheguei aqui de novo E vamos ver se agora, pelo menos Eu consigo destruir mais rápido Fazer mais Fazer todo o objetivo rapidão Pra poder destruir Destruir, vai impedir que eles destruam, né O computador Pra não dar bosta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não, vai destruir o caralho Que tu vai Eu não tinha prestado a atenção Que tinha Ai, não Não pega o teclado, velho Pô, tu é muito burro, mano E onde é que ele botou minha arma? Não sei onde é que ele botou minha arma Caralho, que saco, velho A arma tava comigo, né Tá aí O que eu faço pra pegar essa porra aqui Preciso acabar com todas as forças inimigas, então Acabou Pronto Agora deu Agora eu consegui Vamos ver quem é que tá por trás do sinal Então ele acabou descobrindo a verdade, né Quem está por trás de tudo é o próprio Hanlock E a Marian tá com ele, né O que estavam aprontando em South Almuda Que raio de laboratório é esse que estão fazendo no pátio de trens, afinal Tem que descobrir tudo isso que tá acontecendo Em Almuda E no pátio de trens, né Nossa, eu bati aonde, tá ligado? Ó Não tem nada na minha frente, jogo Jogo Isso aí não tem nada aqui, velho Mano, que porra é essa, velho? Olha Não tinha nada, tá ligado? O bagulho bugado, velho Queima essa porra toda Vai Vai, personagem Vai Passou, passou, passou Beleza Vamos lá, gente porc Agora Pode ir nosso nome Ah, não dá aqui por cima De qualquer forma, vou ter que largar aqui Aí, foi um longo período com o meu maravilhoso carro Podemos perceber, né Ok, então vambora Até que a gente tem que chegar Até ali Pelo menos não vou ter problema com o bloqueio, né Pelo menos até ali Já mais Tranquilo Vamos que vamos, então Vamos chegar até aqui Queima 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 essas porra louca Queima essas porra louca Eu tenho um carro aqui atrás de mim, não tem não? Tem É E aquela musiquinha Não, esse aí não teve Esse aí a rádio tá desligada Beleza Dá pra criar ali, mas também Não tem que ser largado de qualquer forma o veículo Soi, 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 soi Pera aí, eu vou ter que ir por cima ou por baixo? Pera aí, deixa eu ver Oh, caramba Mapa Eu vou ter que ir Por baixo Então, eu vou ter que ir por baixo Eu vou ter que ir por... Pela ponte, né Aqui Só isso Porra louca Caralho, por que que fica direto na aba de tutoriais? Vai pro mapa, caralho É pra lá, então Pra baixo, mano Na ponte principal Sai Uh, seu soco Uh, seus porres Uh, seus porres Queima Foda, hein É Sai do meu carro Acabei de roubar, tá, né O cara tá chamando o carro dele Ai, ai, ai Isso que é o agente, né Protege o povo Que povo, né Mas não tem merda nenhum Vamos embora Vai, 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 vai Ah, tá girando sozinho Oh O carro começou a girar sozinho Tá ligado Ixi Hoje tá o dia do bug aqui nesse jogo, né Oh Que carro zoado Se mexe, seu porra O pneu deve ter dado algum problema Caramba Eu vou até a garagem ali, vai Será que o caminho é longo? A gente vai Agora sim Com a capeta Vamos lá Vou pegar ela aqui, vai Não Não É Aqui Com essa paneta Não Para, meu amigo Para, meu amigo Tu largou a porra da arma incendiária, velho Caralho Mas é muita burrice, velho Sobe Pronto Queima Queima, seus porra louca Queima Vamos que vamos Vamos que vamos Agora para chegar lá vai ser bem mais rápido, meu querido Agora o bagulho está produtivo Agora está produtivo Nossa senhora Agora virou, virou capeta Não Eu arreguei Ai, 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 ai Vamos de vãzinha então, né Porque o carro não durou porra nenhuma Então bora Não tem nada de carona Mas se eu consigo chegar por esse lado que eu estou fazendo aqui Que está dizendo que pelo menos é mais rápido, né É, de qualquer ponto eu pulo Qualquer coisa eu pulo lá na ponte Vamos tentar ver se eu consigo pular lá, quem sabe É que algumas partes da ponte tem barreira, né É, não dá para pular Mas vamos tentar Se der, deu Se não der, não deu É isso aí, porrada dele A gente tem que fazer um puta de um corte A gente tem que fazer o caminho todo de novo, pô Aquela de fazer o caminho todo de novo é sacanagem, velho Pô, esse jogo está de brincos fazer o caminho todo Ver se eu consigo bolar o sistema aqui Não, não dá Tem grade isso Não dá Seu porra Mas vocês são chatos pra caralho Ô, Groody Tem um transando ali com o meu capô, olha lá Tem um que está só no transamento ali Olha só uma delícia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fazer toda essa volta, né Aí não vai adiantar de nada Vou ter que ir por dentro mesmo Ah, vãzinha, vai Vãzinha, vira, caralho Caralho, o carro não vira, mano É agoniante Deixa eu ver, vou ter que ir por aqui mesmo Dentro da cidade Ei, caralho Pô, a Keiko bloqueou tudo aqui, velho Bloqueou todo o cenário Você vai ficar andando de carro? Ó, o cara ficou grudado aqui no meu veículo Tem que ir por dentro do Central City, então De novo Isso aqui na frente vai ter mais bloqueio Mas eu vou cortar esse espaço aqui, velho Eu vou cortar esse caminho Que pra mim vai ser mais rápido se eu for por aqui Vamos lá Deixa eu ver Nossa, olha quantos zumbis, velho Caralho, muitos zumbis aqui Nossa, o som da arma ficou horrível Nossa, a arma não saiu, o som também Ai, seu porra A gente vai tudo morrer Suas pragas, seus filha da puta Sai E é tu mesmo Vem cá, tu mesmo Nossa senhora Isso é louco, rapaz Consegui até um zumbisinho, rapaz Vamos ver o que eu posso dar aqui agora Aqui na distância Tá bom Vai na mecânica aqui também Vamos que vamos, vai Lá na frente Ele vai estar com bloqueio também Ai, eu odeio quando não vai pro mapa Tá com bloqueio, tá com bloqueio Mas dá pra virar pelo menos Vai dar pra virar e seguir o caminho lá pra baixo Que é o bloqueio padrão da estrada Mesmo que tem lá na frente Opa, tem um projeto aqui Não Colecionável Peguei Tem mais um aqui Ah, não, aqui é Cabine pra salvar Beleza Aonde? Aonde? Aonde agora? Pra cá Sai Ai, zumbisinho Cara, aqui tem que ter carro Eu não lembro que ficava carro por aqui Um sedãzinho normal Aqui que a índia ficou atirando contra os guardas Na outra DLC É aqui que fica Bora, 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 bora Entra no carro, entra no carro, entra no carro Vai, rapaz Ok, vamos Esse aqui atravessa de boa O sedã na verdade é um táxi Mas é a mesma coisa que o sedã É um táxi Só tematizado de táxi Ok, beleza Agora tem que chegar até lá Tá, dá pra chegar de boa Nossa É, não com esse carro, né Ai, ai Explode da vez, meu filho, vai Explode o que eu quero passar Cara, tá sem guarda aqui Melhor pra mim Contando que eles não estejam aqui Me encher meu saco Pegar uma pingadinha Caber boom Vamos aqui, vamos Essa moto é boa de dirigir Rápida, pelo menos Desenhar o objetivo mais rápido possível Vai Tomara que não tenha nenhum oficial aqui Tem um cara do governo Já escutei o barulho aqui E atiraram Ou foi o tanque de gasolina Que eu passei por cima, né Talvez Olha lá, que técnica, viu Deixei a roda bater de proposta Beleza, vambora Deixa eu ver Vou ter que chegar Aqui ao lado, já Não, não, não Zumbizinho, sai Sai Toma Ok, quase chegando Bem de boa agora Só espero que lá não tenha nada Que vai me fazer Vai me fazer ter que Que voltar desde o começo, né Tomara que não Assim eu espero Tá aí na aba de baixo Aquela área aqui embaixo Vai, vai Vou Desce Pelo menos Vamos dar uma salvada aqui rapidão Se eu morrer Eu continue aqui, né Morrer não se falhar a missão Mas eu espero que continue aqui, né Isso aqui Posso entrar isso aqui? Deixaram aqui na porta, assim De brinde mesmo Bora, 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 bora Não apareceu nenhum HP de nada Pelo menos ainda Já tá bom, cara Eles estão concentrados nos zumbis Então pra mim tá de boa Ó, vamos ver a cena Não tem uma cura aqui O quê? Campo de concentração da companhia de táxis? A única coisa pra que o chip serve agora É pra me caçarem como um animal Tá saindo Agora Isso é um crime, foda Olha, eu não sei onde é que eu tirei essa lata de lixo Mas ela saiu de algum lugar, assim Mano, que da hora que ficou o design dele, velho Olha, como renegado, velho Vai lá, vai lá, vai lá Beleza, nosso objetivo agora, então Chegar na companhia de táxis Vai dar a descobrir um pouco mais sobre o que está acontecendo agora Tudo, na verdade, está acontecendo agora com a DCZ, né Eu vou entrar aqui pra ficar um pouco mais seguro Porque aqui eu acho que tem comida, né Posso usar o armário, será? Acho que não, né Não, não posso Ok Beleza, eu não queria mesmo Tem comida no chão, sempre tem, sabe? Aqui, aqui tem Beleza Vamos pegar aqui Ok, então, meu povo Este é o novo e renovado Sr. Brad É assim que ele ficou Da hora pra garai E vocês viram que a sala que a gente entrou Foi a primeira conexão com a história principal O Diego tava morto ali Como vocês viram, né? Era o Diego que tinha ido pro saco aquela hora Nossa, quanto incendiário eu tenho Pegar mais uma Não dá mais ninguém Então, era o Diego que tava ali todo fudido naquela cadeira Depois do exame que Que a Marion faz E depois que o Nick enfrenta a Marion também, né? Então, meu povo Era esse o vídeo que eu ia trazer pra vocês De Dead Rising 3 Eu espero que tenham gostado de mais este episódio Que explicou um pouco mais sobre a história E agora que O personagem já ficou um pouco mais renegado E contra o Hanlock E vai descobrir ainda mais Nessa central de táxi O que tá acontecendo, né? Então, eu espero que tenham gostado desse episódio Provavelmente o próximo pode vir a ser o último, eu acho Então, obrigado a todos que vêm deixando o gostei Espero contar com a sua avaliação positiva também nesse episódio Então, se possível, deixem o seu gostei O seu gostei é muito, mas muito importante mesmo E espero contar com a sua avaliação positiva Também nesse episódio E se possível, deixem o seu gostei, então Que ajuda muito, mas muito mesmo Deixem o seu comentário também Sobre qualquer coisa que você queira comentar E é isso, meu povo Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou! E até o meu próximo vídeo Comentado!